O condutor não vai conduzir a Avança Privada e a esposa do primeiro-ministro Isabel Ferreira. Caso não aconteça essa quarta semana, mais ou menos até a madrugada, horas Timor-Leste, quando o condutor não vai conduzir a primeira-ministra, a esposa, a participação da missa e a Bidau, mas vai dar uma clara com o assalto com o Zovem Ballon. O condutor não vai conduzir a primeira-ministra, mas o condutor não vai conduzir a primeira-ministra. Durante o processo de identificação, a polícia abola o condutor e a esposa do primeiro-ministro Rodi Russo em formação quando o acontecimento não vai conduzir a primeira-ministra. A foi não, Serviço Secreta Polícia Esquadra reta em formação Rússia Fontes Ballo, na Polícia Secreta Sira Tun Keras, bafata em acontecimento, Rodi Russo tuir em formação e Kuzmae descobre suspeito Sira Nenia Paradeiro. Polícia Retanuluk mata Dallan Ida, Rodi Ratudo suspeito Sira Nenia Paradeiro, Ida Ida e a Sira Nenia Residência. Também a polícia Esquadra Cristo Rei captura suspeito FDA, desconfia autor principal Ija Marconi. A foi não, a polícia continua para cair tan suspeito AN Ija Ailoclaran, no suspeito DM, no OB Ija Bidau. Condutor Z do Rosário Actuir, Nia Conhece suspeito Sira Nenia Maghalo Assalto Careta Avança, Nenia Magniacondos. Nenia Maghalo Assalto Careta Avança, Nenia Maghalo Assalto Careta Avança, Nenia Maghalo Assalto Careta a manifestação Pagallia em Кишинаhas, Nenia Primera Damanço, Nenia Maghalo Assalto Careta Avança, Nenia Maghalo Assalto Careta céu em Hansa Maghalo Assalto Careta V Psalio ou Solreci, Nenia Maghalo Assalto Careta os limão dos mais da norma também o matam que sabe a nossa vela da ormata lá consegue ser a louca então senhor ativar a selera de uma sorinidade está mania rabat lube ao top so que nem antau fila bolan de bavê limão carro atua a lei lewani o que é o que é o que é o Ah, a parte de Lima.